Com a boa fase dos clubes do estado, tanto com o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro e com o Vila e o Atlético Goianiense na segunda divisão do Nacional, dando uma possibilidade para o futebol goiano com três representantes na principal divisão do futebol brasileiro para o ano que vem. Será que isso seria positivo para o Goiás? O que disse o Paulo Rogério Pinheiro e também o Edmil a respeito desse assunto de mais representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. O lado da gente como torcedor, como a gente enxergar isso no caso com o Goiás participando da turma, colocando, por exemplo, o Vila e o Atlético na primeira divisão do ano que vem e o Goiás jogando lá. E se caísse, aí acho que seria o pior cenário possível para a gente como torcedor, algo que eu imagino que possa vir a acontecer nas próximas temporadas se o Goiás não conseguir aumentar o seu patamar nos próximos anos, voltar a ser aquele time corriqueiramente na primeira divisão e mais do que isso, engatar uma sequência de 5, 6, 7 temporadas na Elite será fundamental. Quero conversar com vocês a respeito desse assunto, a parte boa tanto com a permanência dos outros rivais na Série B do Campeonato Brasileiro ou, por que não, o Goiás jogando a Série A e tendo esses dois outros representantes para ajudar, digamos assim, na divulgação, na parte financeira, quero comentar com vocês. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final a playlist com outras notícias, os vídeos do final de semana, você encontra mais detalhes também em nosso canal de corpos, o Corpos do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quem ajuda bastante a sua vida financeira e também no trânsito é a Zapay. Lá você pode baixar o aplicativo e gratuitamente consultar se tem alguma dívida em aperto, ou no seu carro, ou também na sua moto, só consultar a placa do seu veículo. Tendo esse débito em aberto, utilize o nosso código GOIAS25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca a sua oportunidade com quem entende do assunto, a Zapay, nossa parceira de longa data aqui no YouTube do Goiás News, os links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a dança das cadeiras dos representantes na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente o Goiás dá para dizer que nas 10 últimas temporadas não vem conseguindo ter aquela constância na primeira divisão. É óbvio, se a gente comparar com os torcedores hoje, o que pensam, né, do Náutico, do Santa Cruz, do Figueirense, de vários outros clubes, o Criciúma também, que passou por esse período na Série A e não conseguiu voltar mais a própria Chapecoense, é óbvio que a gente está numa situação muito positiva. O Vitória também, que não joga a Série A desde 2018. Porém, o torcedor do Goiás, ele acostumou com algo grande. Você ficar apenas na 14ª, 15ª colocação por duas, três temporadas consecutivas. Não dá para dizer que preenche toda aquela expectativa que o torcedor do Goiás coloca, né, no clube, principalmente no lado anímico da coisa, né, algo mais esperançoso, mais interno, até mesmo relembrando o passado com grandes clubes. A realidade é diferente, com grandes times formados, né. Hoje a realidade financeira é diferente, principalmente por conta da parte da grana, mas dá para a gente pensar no Goiás evoluindo nos próximos anos. E isso não acontecendo, eu sendo bem sincero com vocês, eu até imaginava uma fase, isso até aconteceu com o Atlético Goianiense, superando o Goiás na parte dentro de campo, né, o resultado esportivo. O Atlético, ele chegou num patamar onde o Goiás já conseguiu alcançar. Como, por exemplo, chegando longe, nas fases finais, né, da Copa do Brasil, da mesma forma na disputa da Copa Sul-Americana, quase foi para a Libertadores de 2021. Então, já dá para dizer que o Atlético incomodou bastante o Goiás, a diretoria também, nessa parte dentro de campo. Conseguiram resultados expressivos não maiores do que o Goiás, porém, aqueles suficientes que o Goiás fez aí como melhores métricas, né, nas últimas 15 temporadas, dá para dizer, perdão, nas últimas 10 temporadas, dá para dizer que o Atlético também já alcançou isso. Sobre o Vila Nova, é um clube que, assim, a gente sabe de todas as dificuldades, aquele lenga-lenga, eu não sou aquele torcedor que, como pode dizer, que não tem a capacidade de falar do rival, elogiar alguns pontos, fazer outras críticas, também não sou aquele cara engravatado que vai chegar aqui e falar que quer ver o Vila Nova na Série A. Não tem como, né, a gente como torcedor, eu já falei isso aqui um milhão de vezes, não sou um jornalista, como pode dizer, que não declara o clube, aquela coisa errada toda, não, eu sou torcedor do Goiás, mas também não sou tão, tão arrogante, assim, de não conseguir colocar outros pontos, e até mesmo um bem, algo melhor para o futebol goiano. Mas, eu até imaginava com o Goiás, né, esse lenga-lenga todo de subir para a Série A, cai para a Série B, uma hora isso pode acontecer. Do Vila Nova subir para a Série A. Por quê? Até o CSA, que com todo respeito, é um clube com tradição também no futebol alagoano, mas dá para dizer que do dia para a noite subiu para a primeira divisão, conseguiu ir no degrau-degrau, subiu para a Série C, depois para a Série B, e no mesmo ano, na mesma temporada, em sequência, né, essa escadinha alcançando a primeira divisão. E o CRB, né, que até vem de uma goleada nesse último final de semana contra o Vitória, o CRB que joga a Série B consecutivamente, se eu não estiver enganado, desde 2015, né, e nunca conseguiu subir para a primeira divisão. Agora o CSA caiu para a Série C, né, até bateu duas vezes na trave para conquistar o acesso, agora na Série C nem sequer passou de fase. Então, o Brasil tem essa coisa, né, de algo muito imponderável, alguns clubes que acabam alcançando essa Série A. O mais difícil é permanecer lá, como o Goiás fez diversas vezes, né, na década de 90 até no ano de 2010, o Fortaleza vem conseguindo com grande êxito também, se eu não estiver enganado, né, o Fortaleza está na quinta ou na sexta temporada seguida na Série A do Brasileirão. O Bahia conseguiu ali alguns momentos, meados de 2015 até quando foi rebaixado agora, né, por último, acho que o Bahia subiu em 2017, ficou até 2021, né, agora tentando retomar o caminho. Então, é sim uma situação muito complicada. O Goiás vem tentando, já vem para o seu segundo ano consecutivo de Série A, por que não? Ano que vem sendo o terceiro, mas, por exemplo, olhando para o outro lado, o Cuiabá no Mato Grosso também, um clube recente, beleza, tem mais grana, mas por que o Cuiabá tem mais dinheiro do que o Goiás? Enfim, né, eu acho que são pontos para a gente refletir também. Tenta aí ir para o seu quarto ano consecutivo de primeira divisão. Então, sendo bem sincero com vocês, essa parte de um rival estar em alta e outro embaixo, é totalmente normal. A questão é que o Goiás acostumou, e o torcedor também, indo na mesma onda, de nadar sozinho no futebol goiano. Isso não é demérito algum, é porque, de fato, os dois rivais atravessaram uma fase terrível, né, ali em meados de 2000, dos anos 90, né, depois que o Vila faz aquela Série B de 99 para o Goiás, dá para dizer que só volta em 2008, ainda assim, né, depois de 2008 também, para lutar com o acesso, 2016, 2017, em boas temporadas, mas longe de estar naquele patamar do Goiás. O Atlético, pelo contrário, até desapareceu do cenário, não só do futebol brasileiro, mas também, até mesmo do futebol goiano, chegando a jogar a segunda divisão, com o Adson Batista tendo toda essa reformulação, e incomodando bastante o Goiás. Subiu para a Série A, jogou a primeira divisão, se eu não estiver enganado, em 2010, e dá para dizer que criou um novo cenário. Mas dentro daquele período, dos anos 90 e os anos 2000, por completo, o Goiás nadou sozinho, no futebol goiano, e dá para dizer que o torcedor, ele se acomodou, dá para dizer que se acostumou, principalmente, a ver apenas o Goiás, como representante, não só na Série A do Brasileirão, mas também fazendo boas campanhas, na Copa do Brasil, e também, no Campeonato Brasileiro. Entretanto, até na Sul-Americana, quando o Atlético ressurge, desse mesmo modo, não dá para dizer que tem a mesma rivalidade, por conta ainda do número de torcedores, se você comparar, que incomoda mais, na parte fora de campo, com toda certeza, é o Vila Nova, por conta desse lastro muito maior, de rivalidade, de outros anos, outras gerações também, o número de torcedores do Vila maior, do que, obviamente, do Atlético Goianiense, mas isso tudo pode mudar, com os próximos anos também, essa rivalidade, que dentro de campo hoje, não tenha a menor dúvida, o Atlético incomoda muito mais, o Goiás, e até mesmo a sua diretoria. Então, como falei, não sendo um profeta do apocalipse, mas isso, uma hora ou outra, pode acontecer, com o Goiás, continuando nesta sua, essa coisa de não conseguir, uma permanência na Série A, do Campeonato Brasileiro, por vários anos, quatro, cinco, seis, sete, dez temporadas, como o Goiás fez, eu sei que é muito difícil, o natural, por conta da parte financeira, você ter um pequeno erro, é muito difícil, um clube do porte do Goiás, hoje, financeiramente falando, conseguir engatar, três temporadas consecutivas, na primeira divisão, ainda assim, a última vez que isso aconteceu, do Goiás jogar, três Série A consecutivas, foi lá na época de 2013, 14 e 2015, quase dez anos, então o Goiás tentando engatar, essa terceira, e não dá para dizer, que foram por falta de exemplos, até mesmo aqui do lado, o Atlético jogou a Série A, três anos consecutivos, o Cuiabá está indo, para a sua terceira, então dá para dizer, que o Goiás vive sim, um momento de baixa, na sua história, e o Vila Nova se reestruturando, como eu comentei com vocês, é extremamente natural, isso acontecer, já vi várias vezes, no futebol inglês, principalmente, um rival que é muito maior, do que o outro, aí dá uma temporada, e você acaba caindo de divisão, outro subindo, é o que acontece no futebol, tomara que isso não aconteça, mas como eu falei para vocês, a fase do Goiás, não é legal assim, para a gente imaginar, que nunca isso poderia acontecer, pode sim, até mesmo o Atlético, nesse período anterior, dá para dizer, de meados de 2020, até 2022, teve um destaque maior, do que o Goiás, no futebol brasileiro, falando principalmente, de campanhas, boas participações, o que disse o Paulo Rogério Primeiro, e o Edmil, também a respeito, desse assunto, eles já comentaram, que torcem sim, para o futebol goiano, mais forte, por que não, com três representantes, na série A, do campeonato brasileiro, até mesmo o Paulo Rogério, se eu não estiver enganado, foi uma entrevista, a rádio Band News, de Goiânia, onde ele falou, que seria ser muito importante, enxergar como um negócio, tendo mais representantes, a parte financeira, também, sendo bastante elevada, e a moral, nos bastidores, né, aquela potência, nos bastidores, também, com três representantes, de um único estado, isso acabaria, pesando bastante, a favor do Verdão, no ano passado, a gente até, tinha três representantes, porém, do centro-oeste brasileiro, vejo o Cuiabá forte, também, da mesma forma, para permanecer, na série A, do campeonato brasileiro, pode ser que aconteça, não sei se a CBF, ia gostar muito disso, né, de ver quatro representantes, do centro-oeste brasileiro, em uma série A, seria muito legal, mas, como eu falei, desde que o Goiás, fique na série A, do brasileiro, se o Goiás, cai para a série B, e Deus me livre, o Atlético, o Vila Sobra, não tem a menor possibilidade, do Goiás, do torcedor, pode ser daquele cara, que mais gosta do rival, não tem como, do Paulo Rogério, Pinheiro e do Edminho, aprovarem essa questão, se um rival estiver bem, acaba puxando o outro, para boas campanhas, isso é fato, mas, não dá para dizer, que os últimos anos, do Atlético, foram incentivadores, para um Goiás maior, o Atlético, já vem batendo na série A, desde 2010, algumas participações, aquela coisa, sobe, cai, totalmente natural, mas, dá para dizer, que o Goiás, se incomodou, com o Atlético, ou que, tentou uma reformulação, algo diferente, nos últimos anos, tirando essa gestão, do Paulo Rogério, Pinheiro, que de fato, é muito boa, de 2021 para cá, mas, mesmo com o Atlético, surgindo, ressurgindo, no futebol goiano, indo bem, no cenário brasileiro, não dá para dizer, que o Goiás, se incomodou, internamente, para buscar, uma reformulação, muito pelo contrário, se a gente pegar, esse mesmo período, de 2010 para cá, o Goiás, diminuiu muito, muito mesmo, como falei para vocês, é algo bastante delicado, se o Goiás, ficar na Série A, eu até gostaria de ver, alguma vez, eu acho muito difícil, matematicamente falando, o Vila que está em quinto, o Atlético está em oitavo, na Série B, o Goiás que está em 15º lugar, na Série A, você pegar essa combinação, dos três clubes, permanecendo, indo para a Série A, do Brasileirão, do ano que vem, é uma combinação, muito difícil, não é porque são clubes goianos, mas qualquer um, da mesma forma, se você falar, que na Série A, do ano que vem, vai ter o Bahia, o Criciúma, e o Juventude, é difícil essa combinação, certinha também, então não é por serem clubes goianos, e sim, a combinação de, entre oito, estando, ainda mais, vai um pouquinho, mas enfim, tem que subir dois, na Série A, na Série B, e também o Goiás, permanecer na primeira divisão, e eu acho que o torcedor, se o Goiás ficar, na Série A, do Campeonato Brasileiro, seria bem-vindo, para o ano que vem, é outra história, se acontecer também, como foi em 2010, com o Atlético permanecendo, e o Goiás caindo, com toda certeza, o torcedor acaba, virando o nariz, então, é isso, a diretoria já deixou claro, tanto do lado do Goiás, do Atlético também, eu nunca vi o Hugo Jorge Bravo, falando exatamente, sobre esse assunto, de ter representantes, na Série A, do Campeonato Brasileiro, mas com toda certeza, com a boa relação, que ele tem com os outros, também, aqui da capital, seria um ponto a favor, agora, como eu falei, o Goiás, ele não vai escapar, tão fácil, da Série A, do rebaixamento, na Série A, na minha opinião, vai até, nas últimas rodadas, aí você já pensou, a Série B termina primeiro, tá, com o Vila e o Atlético, ou um dos dois, já garantidos, principalmente, se for o Vila Nova, porque, como eu falei, aquela rivalidade, extra campo, com o Vila, é maior, e até mesmo, com o Atlético, a gente já se acostumou, ver, jogar a Série A, a Série B, é óbvio que incomoda muito, como foi, por exemplo, em 2021, o Atlético na Série A, e o Goiás jogando na Série B, é um terror danado, tem como eu vir aqui, mentir isso para vocês, mas, em relação ao Vila Nova, que a gente nunca viu, jogar a Série A do Brasileirão, de pontos corridos, se isso acontece, o Vila sobe, e o Goiás, nas últimas rodadas, aquela pressão danada, para ver se fica ou não, na Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho que nenhum torcedor, quer ver isso, mas, já pensou, se foi igual no ano passado, o Goiás livrando, com 3, 4, 5 rodadas de antecedência, não acho que vai acontecer, mas, seria um terror danado, pode deixar a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, a respeito desse assunto, também, para a gente ir conversando, durante a semana, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, se inscrever também, no nosso canal, e ativar as notificações, para sempre conferir, os vídeos novos, que gravamos diariamente, aqui no YouTube do Goiás, não precisa me xingar, apenas fiz um vídeo aqui, falando sobre, essa possibilidade, que é sim real, de acontecer, porque não, Goiás jogando, com outros clubes, do cenário goiano, e também, do centro-oeste, com o Cuiabá, tomara que permaneça, na Série A também, do ano que vem, a gente foi um futebol, mais forte, mas, como eu falei, tem que passar por isso, e falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros Esmeraldinhos, valeu galera.